Com proporções continentais, a Amazônia é rica por sua natureza, seu povo, sua cultura e suas comidas. E nesse labirinto de rios, praias e floresta, tem uma forma de viver única e diferente das outras regiões do Brasil. Nós somos Otávio e Júlia e vivemos viajando há sete anos. Embora a gente já tenha conhecido muitos lugares e culturas, nós tínhamos muita vontade de explorar essa parte tão significativa do nosso país. Como a Amazônia é cheia de rios, decidimos estacionar nosso motorhome e partir de carona, cruzando 3 mil quilômetros de São Paulo até Belém do Pará, na Boleia do Caminhão. Para te mostrar um Brasil diferente e de uma forma mais diferente ainda de tudo que você já viu. Embarque nessa aventura de três meses pela Amazônia Brasileira e se inscreva no nosso canal para não perder nada dessa viagem de mochilão pela Amazônia. E aí pessoal, tamo embarcando aqui pra Suri. Aí ó. Aqui ó, tem que deixar as coisas aqui no maleiro. Aí a gente deixou as mochilas ali grandes, só tamo com a de equipamento aqui, né? A de equipamento fica sempre junto, né? Sim. E olha lá. Muito massa. Obrigada. Ah, o aeromoço, olha lá o procedimento de voo, de embarcação. Não, olha demais. Tipo avião mesmo aqui o negócio, só falta serviço de bordo. Será que vão passar com o carrinho? Mentira. Jura? Sério? Nossa, imagina só. Caramba, tô... Tamo aqui ó. Quem diria, hein? Olha lá, indo pro Parajó. E aí galera. Tinha um coxilinho aqui, nossa. Ele tá igual um berço de nenê aqui balançando, ó. O pessoal passa mal demais. Aí ó, a equipe do barco tinha uma mulher passando mal. E aí eles vão com a sacola, com sprayzinho pra limpar. Todo movimento. Vem reviver o passageiro aqui. Tanto que é brabo, ó. A gente chacoalha, tem hora que chacoalha pra caramba e a galera vomita. Já tem os caras que vem com o negocinho pra limpar, traz saquinha pra pessoa, traz água. Chegou em Salvaterra aqui. Sori ali do outro lado, ó. Aqui na ilha de Marajó tem esse canal aqui no meio. E aí Sori fica do lado de lá e Salvaterra aqui do lado de cá. Né? Primeiro que tá passando em Salvaterra, a gente já conseguiu direto pra Sori. Porque tem uns barcos que chegam em Salvaterra e aí depois tem que pegar outro que vai pra Sori, né? Aí a gente já conseguiu direto. Que não haverá tracação enquanto o passageiro permanecer em pé. Olha lá, é igual avião. Tem que falar pra todo mundo. Avião, tem que falar pra todo mundo. Vou sentar. Vai se catar, ela só falou. Vai se catar. Olha lá as barcas que cruzam o carro, ó. Umas balsas que cruzam ali de Salvaterra pra Sori. E aí pessoal, chegamos em Sori. Agora vamos pegar a mochilona ali. Opa, valeu, obrigado. Aí, chegamos. Olha lá o barco que a gente veio, ó. Aê, chegamos no Marajó, hein? Agora é a partir de três dias no Marajó. Explorando aqui, muito legal. Muito legal, né? O barco funciona tipo um avião. Olha lá. Aí galera, estamos chegando aqui no hostel. Parece que é o hostel mais legal de Marajó aqui. A gente vai ficar aqui, ó. Habitar Marajó, hostel. Descemos ali da barcaça. Vem a mandana que é aqui. Olha que legal. E aí galera, estamos aqui no hostel. Muito legal esse hostel. E ó, eu fui levar o menino que trouxe pra gente a motinha. Alugamos a moto aí, uma broça. E olha que doideira, ó. Repara, a moto é sem placa, cara. E a gente agora tá com esse meio de transporte. Que isso, hein? De motinha pra matona. Facilita muito aqui no Marajó, porque a ilha é grande e aí as praias são longe e tal. Então vale muito a pena. Já é meio-dia, a gente teve que ficar trabalhando de manhã. Vamos ver onde que dá pra ir melhor agora. E bora lá. Rapidão. Chega aqui, né? Nossa, nós estamos matinados. Nós estamos... Estouramos no norte, hein? Estouramos no norte, hein? Olha que louco, velho. Que da hora, cara. Que da hora. Puta, que da hora. Não tô nem acreditando que a gente tá aqui na praia, velho. Que massa, mano. Muito da hora. Olha a quantidade da praia. Que linda, hein, amor? Nossa, eu tô muito feliz. Eu também, cara. Olha isso. Quero dar um mergulhão nesse rio aí. Olha que massa. Cheia dos manhãs aqui no meio da praia. Olha que louco. Nas águas. Muito da hora. Vamos ver quanto que é ali. Isso aí tá. Agora sim, hein? Depois dessa saga pra chegar até aqui, no norte. Aí agora estamos disputando. Tá bem, gente. Nossa, olha que da hora. Pagamos aqui, ó, 11 reais a Brama do Pluvalti. 600. E a do Jorge. Do Jorge. Olha lá, ó. Da hora. A gente chegou aqui, aí o Otávio tava afim de comer alguma coisa, tipo frutos do mar. Aí a gente viu que tem um caranguejo aqui, 12 reais. Dois caranguejos. Dois caranguejos, 12 reais. E aí a gente viu a barraca que tava mais cheia, né? Porque a gente não conhece nada, não vimos indicação nem nada. Então o segredo foi vir na barraca que tava mais cheia pra ficar tranquila, né? Chegou o caranguejo aqui, ó. Olha lá, por que que é toque-toque? Porque vai quebrando, né? Vem com vinagrete. Bora comer. Nossa. Ó. Cargou, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Pessoal, a gente veio tomar um açaí aqui, e o açaí aqui no norte ele é dividido entre popular, médio e grosso. O que a gente mais tem tomado, que a gente sempre encontra, é o médio. Então ele é um pouquinho menos espesso do que o grosso, é cremoso, muito gostoso. Mas hoje a gente quer provar o grosso mesmo, e aí varia o preço. Por exemplo, aqui eu acho que o popular é 10, o médio é 16 e o grosso é 22, o litro, o litro do açaí. Mas varia, tem lugar que é 2, 3 reais mais barato, 2, 3 reais mais caro, e hoje a gente vai sementar do açaí grosso mesmo, que ela está tirando na hora ali, se prende na hora, muito legal. Olha os caroços já, a gente coloca com a parede, mas vai só ajudar a água. No grosso a gente tira assim, que você está pedindo, a gente tira só 1 litro mesmo. Aí o popular a gente tira 3, e do médio a gente tira 2 litros. E aí ele caindo aí? É o açaí. Só que ela não se pediu. Muito legal, hein? Preparada para comer um açaizão top mesmo? Sim. Aí olha que legal, isso aqui é o caroço do açaí, depois que eles extraem lá toda a polpa, fica só o caroço do açaí com essas fibras, e aí ela falou que eles fazem adubo, fazem várias coisas com isso, então eles deixam aqui, muito legal, né? Muito obrigado. E aí, o que está tendo hoje de jantar? Fazer um macarrão com uma lembrança ababrinha. Opa, e aí eu fui aqui do lado, aqui, ainda que tem uma tendinha aqui do lado, consegui pegar uma porção de peixe por 20 reais, e uma garrafa de cerveja por 7, para acompanhar, tirar esse calor, né? E olha que legal, esse rosto é uma delícia, gente, né? Super limpinho, tudo organizado, vale muito a pena ficar aqui. Vale muito a pena vir para o Marajó, nossa. Vale demais, o Marajó é massa, é uma experiência única, super tradicional, tipo, a gente está curtindo demais, juro, foi o primeiro dia que a gente já pirou demais, desde a chegada até aqui e tudo, e olha que legal o rosto, ó. E aí, pessoal, estamos prontos para mais um dia aqui, ó. Mais um dia no Marajó. É isso aí, de manhã a gente ficou trabalhando aqui no rosto, muito legal esse rosto, é muito confortável, e aqui nosso meio de transporte, que a gente alugou, bora. Mais um dia explorando aqui a ilha do Marajó. Acabamos de chegar ali, ó, deixamos a manta na sondrinha, e estamos, chegamos na Praia do Pesqueiro. Vamos conhecer essa. A gente deixou para ir na do céu e na outra lá amanhã, porque daí tem o dia inteiro para curtir. Hoje, como a gente teve que trabalhar de manhã, viemos curtir a tarde aqui. E o sol está rachando, hein? Muito linda essa praia, ó. Os artesanatos. E a gente está sentindo o Marajó bem tranquilo com o turismo, assim, de segurança, a gente andando de moto. Suave. Muito legal mesmo aqui, o povo muito receptivo. Cara, olha que irada essa praia. Tem vários bangalôs para ficar, ó que chique. A gente está vendo se vai ficar nesse. A Julia foi dar uma volta ali para ver se acha algo mais legal, mas esse aqui até agora está ganhando, ó lá. É só o que você consumir, que você paga, e você pode ficar aí de boa. Chique, hein? Esse aqui foi o vencedor mesmo. Aí que irada. Caramba, que cabaninha, hein? Nossa, olha lá. E aí, hoje eu fui tirar a cobra. Hoje eu fui correr, aí encontrei um búfalo que estava carregando a carroça de lixo. Eu vou colocar uma foto, aí fiz a... A gente fez um vídeo, eu vou colocar. E aí, um moço da barraca falou, ai, tira uma foto aí, segura o chifre dele, porque é que eles são muito amansados, os búfalos do Marajó. Eu não tive coragem, eu fiquei com dó, tirei uma foto ali do lado. E aí, agora eu estava dando uma olhada para ver se tinha alguma outra barraca. Essa aqui é a melhor, inclusive, porque tem vista. Aí, o pessoal tirando foto com o búfalo, gente, tipo, que nem eu tirei, só que é assim. Tá muito engraçado, a liada, o pessoal lá já. E na maré alta, ó, cobre, chega a água, chega até ali atrás, ó a marca da água ali atrás. Fica tudo a palafita com a água embaixo. E agora a maré está descendo, ó. E aí, curtindo, e curtindo. Aí, galera, a nossa cabaninha aí, ó. Que da hora. Vou aqui dar um rolê para ver agora. E aí, galera, estamos indo pós-praia. Vamos sair para o Carimbó agora com a galera do hostel. Por isso que é muito legal também ficar em hostel, porque você faz vários amigos. Se você viaja sozinho, você vai conhecer um monte de gente, nunca vai se sentir sozinho. Então, é muito legal ficar em hostel. A gente sempre ficava no mochilão, depois com a van não, mas vale muito a pena. E é isso aí, bora lá no Carimbó, que é um ritmo aqui do norte. E vamos curtir o Carimbó. Quero ver se dá pra aí. Vamos lá, vai ser mais. Também entrando no Carimbó. Olha como é que é. Foi R$20,00 por pessoa. E muito legal. Vai de umas 8 até umas 10 e meia, 11 horas. Olha lá. Bem tradicional. Olha aí, a Júlia já está devidamente trajada. Recebeu até um vestido já. Olha que massa. Fala vida que dorme na beira do rio. Piso de Tabó que é casa de camoclo. Pedaço de chão no norte do Brasil. Vem cá conhecer. Este é o meu Marajó. Marajó de belas praias. Para o banho o ano inteiro. Ponta Negra, Mangabeira. Tijones ao pesqueiro. Cachoeira do Arari. E o mergulho é no museu. Nos pedaços da história que Giovanni recolheu. Na campina verdejante. Sai um búfala a correr. Bom vaqueiro roda o laço. Quem será que vai vencer? Vem surfar na pororoca. Águas grandes do rio mar. Escutar lendas e histórias. Do lago do Guajará. Marajó do Canimbó. Patrimônio cultural. Este aqui é o nosso conjunto. É o tampones do Pai Palvão. Vamos ver. Vamos ver. Eu sou Marajó do Canimbó. Bom dia, pessoal. Bom dia. E aí, olha lá. Estamos aqui no hostel. E ontem a gente foi na praia do pesqueiro, né? E agora, aí a noite fomos lá no Carimbó. Foi muito bom. E hoje estamos indo na praia do Cajuuna e praia do céu. Falam que são lindas. São as últimas aqui da estrada. Dá uns 16 quilômetros daqui, né? E bora lá. Esse hostel aqui é da hora, hein, cara? A gente fez bons amigos aqui. Já as meninas estão fazendo voluntariado. O dono daqui é muito gente boa. Tem outros hóspedes. Muito legal. E aqui, ao invés de gado, eles criam um búfalo. Olha quantos. Chegamos aqui na bifurcação dentro da fazenda. Já fazem vários quilômetros que a gente está dentro da fazenda. É gigantesca. E muito bonito dentro assim, mas gigante. E agora a gente está chegando aqui na bifurcação para a comunidade do céu e comunidade de Cajuuna. Que são as duas praias. A gente vai conhecer as duas. É uma área de conservação federal. E ali ainda tem uma placa de tartaruga marinha. Se vê as tartarugas marinhas aqui que se reproduzem para falar com o pessoal. Obrigada. Que legal. Bora lá primeiro na do céu. É. Olha que legal. Chegamos na comunidade do céu. E os povos daqui do Marajó são todos marajuares. Tudo caso é de palafita. Tudo caso é meio palafita por causa dos aleramentos que dá na época de Chile. Praia é pra esquerda. Aí pessoal, chegamos aqui na comunidade do céu. Que bonitinha a comunidade. E aqui ó, é a entrada ó. Pai do céu, Marajó. Reserva extrativista da Marinha de Soury. Reserva extrativista da Marinha de Soury. Muito legal. Nossa, uma sombrinha aqui e o cara joelho e agradece. Olha isso, como parece mar. E nessa época, a água aqui fica meio saloba. Que é na época do meio do ano, assim, né? Que é o verão daqui dessa região. Que chove menos e fica bem calor e tal. E venta bastante e aí o mar consegue entrar um pouco mais pra dentro do Rio Amazonas. Então daí a água fica meio saloba. Assim, mais doce do que salgada, mas fica meio saloba. E na época do verão, né? Mais pro fim do ano, assim, de novembro até maio, que ele tava falando. É, que chove bastante. É, o rio desce com bastante força. Então ele empurra o mar adentro, assim. Então a água daí fica docinha e venta um pouco menos também. Muito doido, né? Muito da hora. É um ecossistema próprio aqui, né? Viu, e aqui? Muito legal. Não dá, assim, essas ondas não dá pra surfar. Mas dá pra fazer uns kites. E a gente não viu muita gente fazendo kitesurf, mas aqui é um lugar muito legal. Muito legal, é. Da hora demais. Ó. Vimos conhecer aqui a Praia do Céu. A comunidade é muito bonitinha aqui, a Comunidade do Céu. Olha que legal. Mas agora a gente vai lá na outra praia do Cajuuna. E parece que a praia é mais gostosa pra ficar sentado e tal. Mas vale muito a pena vir conhecer aqui a comunidade da Praia do Céu. E é uma do lado da outra, né? E é uma do lado da outra. Então agora vamos lá pra Cajuuna pra poder sentar e curtir. Porque a Quina do Céu também tinha menos estrutura, né? É, tem uns restaurantes mais dentro, não fica tanto na beira. Ah, e a de uma de tinha pra sentar, tá molhado. Então a gente vai ali na outra. Vai. Aí, galera, chegamos aqui na Comunidade de Cajuuna. Olha que bonitinho. E logo aqui já tem um cajuzão gigante. Vontade de comer um cajuzão. Você toma uma cajuzinha de cajuzão, né? Esse calorzão. E aí, ó. Bora lá pra praia. Então, chegamos aqui na Praia do Cajuuna. Muito bonitinho a comunidade ali, né? As contrissões são muito lindas. Muito legal. Vamos ali conhecer a praia. Aí, ó. Tem um restaurante aqui, ó. Que bonito. Olha lá. Muito legal. E aí, proibido veículos nas praias, olha lá. Bora lá. Bora lá conhecer. Nossa, tá sendo bom aqui no Marajó, hein? A gente tá adorando, cara. Que experiência legal. Chegamos aqui na Praia do Cajuuna. Olha que lindo, ó. Ó. Baita visual. Ó, olha que lindo. Que legal. Muito legal. Mas também não tem estrutura muito aqui, parece. Vamos ver. E aí, galera. Estamos aqui na Praia do Cajuuna. Viemos conhecer a Praia do Céu. São bonitas as praias. Diferente, assim. Tem dois coqueiros, ali e tal. Só que a gente sentiu que, além de não ter estrutura, assim, direito na praia pra comprar uma cerveja e tal. E também não tem muito lugar pra sentar. Tem, é tudo meio úmido, assim, sabe? Então isso atrapalha um pouco. E também como fica de frente pra parte mais brava do rio, entra muita sujeira, né? Tem fogo, de galho, garrafa, de óptico, isopor. Então isso aí acabou estragando um pouco, né? Mas é muito bonita aqui a praia. Só que a gente gostou mais do que a esqueira. A gente vai lá voltar pro curtidor. E aí E aí Aí pessoal, viemos curtir o fim de tarde aqui, ó. Vendo o pôr do sol na orla. Pegamos uma cervejinha aqui, 10 reais é Tijuca. Aqui é difícil com esse calor. A gente não é muito de beber, vocês sabem. Mas aqui com esse calor, cara, é complicado. Toda hora chamo uma cervejinha. E ó Que lindo o fim de tarde. Demais, demais, demais. Isso é Marajó. Pessoal, chegamos de motinha aqui. Top, olha aí, ó. Aqui é o mercado municipal de Soura. Vamos aí comer alguma coisa, tomar um café da manhã e conhecer. Vale muito a pena aqui, ó. Vem conhecer essas coisas bem tradicionais aqui no Marajó. Olha aí. Nossa, óleo de copaíba, ó. Aí sim, hein. Óleo de castanha do Pará. Gente, olha que legal aqui as coisas que tem, ó. Bom pra tratamento de úlcera, gastrite. E é tudo aqui da ilha do Marajó. Cada coisa de um canto. Olha lá, a gente comprou... A gente comprou de copaíba. O... De andiroba, ó. Que é bom pra misturar com creme e virar repelente. E... Aí tem óleo de bicho, tem várias coisas. E a gente pegou o outro copaíba... Ah, o de rícino. Pra crescer meu cabelo. Que vocês veem que eu tô com a carequinha em cima ali, ó. Vamos ver. Resolver. Agora vocês vão me ver cabeludo. Aí, pessoal. Sentamos aqui fora do mercadinho municipal, ó. De Soura. Muito bom, né? E pedimos ali, ó. Na primeira barraca... É... Duas tapioca com mussarela de búfala e ovo. Um suquinho de acerola e um café. Vamos ver quanto que vai dar e a gente fala pra vocês. Muito gostoso aqui. Nem perguntamos, né? Mas aqui é tudo barato. Olha lá. Da hora. Soura. Olha lá, chegou o cafezinho da manhã. Bom demais, cara. Tapioquinha com queijo de mussarela de búfala, é. Então já fica a dica, né? Quando vocês irem pra Soura e vem aqui pelo menos um dia, se vocês quiserem todos também, tomar o café da manhã no mercado municipal. Só de dia de semana, hein? A gente tá vindo domingo aqui que tá fechado. É só dia de semana. E... Não? Não, acho que não. Não é todo dia. Pode vir em qualquer dia que aqui é bom demais. Isso aí, o que você achou no Mercadão? Amei. Muito bom, né? Pique Menino não tem muitas lojas, mas tem lojas específicas. E a da dona Flávia me encampei. Muito bom. Agora vamos ali numa ONG que tem pra gente conhecer um pouco mais da cultura aqui do Marajó. Trabalho aqui da cerâmica que é muito conhecido. E mais algumas coisas aqui da história do Marajó agora. Agora lá. Aqui, mundo místico sagrado dos caruanãs. Não entre sem permissão. Vamos ali. Que legal a cultura deles aqui, ó. Quando a Ui tocou o fundo do redemoinho, a terra que aflorou não tinha cor. A guaguará é a energia primeira que veio para a terra com a missão de dar cor a tudo. Coloriu de um vermelho intenso a ave guará e por isso foi chamada de aguaguará. É a energia que conduz as energias do vivente ao infinito. Patuanu possibilitou que a guaguará voasse pelos ares para chegar ao céu. Ela voava no silêncio da noite, levando as energias dos sobreviventes até o girador, o senhor dos movimentos. E é por isso que a guaguará é retratada com o bico sempre apontado para o infinito. Olha que legal. É aquela ave que a gente viu linda, meio vermelha, laranja. Nossa, demais, né? A gente filmou ela meio de longe, mas é linda demais. A gente que já conheceu os flamingos, tudo, ela é mais bonita, né? É. Muito linda, super colorida. Ilha do Marajó, que em Tupi significa barreira do mar, justamente por sua posição estratégica na foz do rio Amazonas, separando o mar do rio. Conta, atualmente, com 16 municípios e cerca de 250 mil habitantes. E tem o maior rebanho de búfalos do Brasil, chegando a um milhão de cabeças. A ilha do Marajó foi habitada muito antes da chegada dos portugueses, entre os anos 400 e 1300 d.C., por povos que faziam uma cerâmica bonita e refinada. Eles fabricavam potes, vasos, tigelas, tangas, urnas funerárias, adornos e outros objetos, com um estilo próprio, que ficou conhecido como cultura marajoara. A ilha do Marajó é uma errada, possivelmente, ela possa ter entre 780 anos, amigos e 1.600 anos. Caramba! Sabendo que a quanta fase do rio de cabecera do Marajó, chamada fase marajoara, ela se dá de 345, depois de vista, até 1247. Caramba! Muito lindo! Quase, assim, que esses dias tiveram mais paz, né? Uhum. A gente crê que, nesse momento, eles encontraram a região do Marajó, que a gente chama de região de campos, que é a região central, né? Tem os campos do Marajó. Ele falou que essas aqui são todas as cópias, que a única que foi doada pra eles, né? Que foi encontrada, antiga, é essa, ó. E aí, essas daqui são as cópias que eles fazem aqui no Instituto, né? Tipo, seguindo as mesmas características antigas. Olha que incrível, muito legal esse trabalho. De verdade, muito lindo mesmo. Ó, comprei um colar. Isso aqui é de proteção. Como que chama esse sapinho? Mouraquitã. Mouraquitã. Aí, que legal. Ele explicou a história pra gente. A cerâmica deles. E aqui é o forno, ó. Acabamos de devolver a moto. E aí a gente veio na sorveteria aqui, ó. Tradicional, aqui do Marajó. Sorvete Marajó. E todos os sorvetes à base de leite são feitos com leite de búfala. Então, a gente vai provar agora um picolézinho aqui de leite de búfala. Eu vou pegar um de castanha do Pará. Vamos ver o que a Gília vai pedir. O que você vai pedir? Dúvida. Eu queria um de castanha do Pará, mas eu não vou pegar igual. Olha lá, os taperebá, amendoim, açaí, castanha do Pará. Olha quantos sabores bons, ó. Ulissi, carimbola, muita coisa. Muito bom. A castanha do Pará com leite de búfala. Uma delícia. Chegamos de volta em Belém, hein? Eu vou pegar um de castanha do Pará com leite de búfala. Eu vou pegar um de castanha do Pará com leite de búfala. Eu vou pegar um de castanha do Pará com leite de búfala. Eu vou pegar um de castanha do Pará com leite de búfala. Eu vou pegar um de castanha do Pará com leite de búfala. Eu vou pegar um de castanha do Pará com leite de búfala.